Sou o negro desse século Fakes não tão no meu círculo É exprevisível como um pêndulo Fechei agora um capítulo Certo sabe foi o estímulo Freta a frente e sigam trêmulos Competição pra mim é ridículo Vou começar um novo vínculo Nesse rev fiz assaltos Descalço na rua de gatos Não assusto com esses ratos Desse preto já matava gato Rap game tá num papo Dicas fest tipo um jato Mesmo assim já ando farto Mas tô pousado no meu canto Viver a minha vida sem tempo pra dúvidas Banzelo da vida Prova do Panzelo e só depois Convida Vão dizer não bato bem Porque tô atingindo além Não compito com ninguém Vão dizer não bato bem Porque tô atingindo além Não compito com ninguém B**** me colam com gás Porque santo a gatosa Ela me chama de Deus Porque o nigga é filho e guza Casula me puxa no off Ontem fiquei com o Sudian Ela parece uma santa No quarto é a filha do satã Morrera me sente saturno acento Mas abstrato que o vento O puto aprende-me O nigga defende-me Só de se vou dar o respeito O puto é o memo A clora é a memo Essa foda é o teu preconceito Pancada no game Já não tenho time Só quero ser nigga completo Dic tac o nigga tá a ladar Harta tac o nigga tá a pintar Já não tenho tempo pra afindar Tac a tac o nigga tá a matar Nunca frigo nigga tá a apertar Essa raiva tenho que tirar Tiro-me doze manos vão gritar Veste negra pra futeza e marie Não fales dos tons nem que teias milhões Eu quero cifrões pra dar mais condições Os meus problemas não há soluções Viver a minha vida foca as direcções Queremos fumar tipo soma adições Eu tomo mais a frente que esses cabrões Peto tá quente e mãos vir são vulcões Trovão tá freio tipo soma viões Vão dizer não bato bem Porque tu atingiu a lei Não compito com ninguém Vão dizer não bato bem Porque tu atingiu a lei Não compito com ninguém Vão dizer não bato bem Porque tu atingiu a lei Não compito com ninguém Não compito com ninguém Vão dizer não bato bem Porque tu atingiu a lei Não compito com ninguém 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 Obrigado.